Caralho, tem dois malucos ali e ninguém me salvou, velho. Como é que vai te salvar, filho? Não, salvar não, marcou a porta. Ele ia dar a cara. Olha isso, mano! Só esse cara, mano! Ah, mano, ah, que ódio que dá disso, velho. Essa Nômade é um piste de piste de piste de piste, hein, velho. E deixaram o mira aberto, velho. Caraca, mano! Dois caras morrem na frente dela com ela marcando aonde ela... Tá de sacanagem. A Nômade podia ter colocado alguma coisa lá na porta. Corredor, mano. Corredor, principalmente. Isso é verdade. É a mira paredão, mira paredão. Tá mais ou menos aqui. Tá aí no PC, tá PC, William. Foi servidor. Ela pulou no alçapão, ela pulou no alçapão do PC. Um desativador foi protegido novamente. Não, ela provavelmente vai em cima de você. Protejam-no a todo custo. Só marca aí, se ela vir em PC eu tenho um carro. Entra no servidor. Tá paredão ela. Acho que ela tá atrás da mira. Ela tá perto do bomb. Tá meio que defusando. Defusando. Aliados eliminaram as forças inimigas. Salva esses 4K aí. O que aconteceu ali, filho? Tem algo pra falar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.